Olá meninas, sejam bem-vindas, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar os últimos vernizes que comprei da Cliché Gel, do Gel Effect, portanto da gama Gel Effect. Então fui ver mais uns tonzinhos aqui, já a pensar no outono, e então comprei aqui uns que vos vou mostrar, ok? Então vou começar aqui por este, pelo cor de rosa, assim, um rosa cremoso, é o 122. Este eu comprei ainda a pensar, ainda agora nos últimos diazinhos de verão, assim, portanto ainda é uma cor muito de verão, assim, é um rosa assim Barbie, sabem? Portanto, achei muito bonita esta cor. Eu estes Cliché Gel Effect, geralmente compro-os, assim, naquelas, nas mais variadas lojas de chineses. No entanto, podem comprar também no site da Cliché, é uma marca portuguesa, portanto, e gosto muito deles, podem comprar no site deles, têm as cores todas, salvo as que estiverem momentaneamente esgotadas, e custam 2 euros. Eu, habitualmente, nas lojas, assim, dos chineses, compro um 90, um 95, um 99, portanto, varia um bocadinho, mas no site é 2 euros. Portanto, o primeiro, então, aqui, o 122. E já sabem que eu adoro estes vernizes da gama Gel Effect, mesmo, porque, não sendo vernizes gel, não é verdade, têm a mesma característica dos vernizes gel, só que não precisam nem de catalisador, nem de um removedor especial, nem nada disso, portanto, são vernizes completamente normais. Ok? Então, o 122, aqui um rosa Barbie cremoso, muito bonito. Depois, podem ver todos testados no blog Miss Verniz, a pouco e pouco vão aparecendo todos, ok? É o tempo só de os testar. Outro aqui, que eu comprei também, dá, assim, a pensar aqui no verão, porque é assim, mais laranjinha-salmão, ele é mais salmão até, do que propriamente laranja, mas está ali entre, não é? O laranja e o salmão, é o 12A. As novas cores da clichê Gel Effect, a marca acrescentou ao número um algarismo, um... Ai, uma letra, portanto, ficou número e letra. Assim, se forem ver, o 12 não é igual, a cor não é igual ao 12A, ok? Pode às vezes se confundir um bocadinho, agora temos que contar também com uma letra à frente do número. Pronto, então, este já é dos novos, assim, do que eles lançaram agora ultimamente. E é assim, este coral, este... é assim um tom... Ele não é assim, muito, muito salmão, é mais talvez alaranjado, realmente. Eu ainda não o experimentei sequer na unha, ainda não o testei, mas achei que era uma cor, assim, interessante. Portanto, já sabem, o 12A. Depois, comprei aqui o 127, que é um roxo metálico, assim, estão a ver? Porque vi várias marcas, e acho que é uma tendência, vi várias marcas, portanto, a lançarem estes tons, assim, roxos metálicos, roxos com um bocadinho de cinza também. Este é mesmo roxo-roxo, não tem cinza, nem nada disso. É roxo metálico. Eu penso que se veja bem, pelo menos parece-me no frasco, que se vê bem que é roxo. Esperemos que pôs na unha também, mas eu penso que sim. Vão a ver? Portanto, nota-se mesmo, assim, que é roxo, metálico. Estou com muita curiosidade de o testar, por acaso. É o 127, ok? E, realmente, como é mesmo muito tendência, acho que... Agora vou apostar, assim, em comprar... Eu tenho alguns na minha coleção, tons de roxo, assim, mas há sempre novidades, não é verdade? Há sempre uma tonalidade ou mais escura, ou mais... com uns brilhos. Este faz uns brilhos, portanto, este, assim, é um metálico com brilhos, o 127. Depois comprei também um vermelho, porque o vermelho também é tendência, tanto na roupa como na maquilhagem, assim, para as unhas e para os lábios também. Mas aqui, então, escolhi o 73, que é, assim, um vermelho. É também cremoso este, portanto, só, metálicos, ainda só mostrei mesmo o roxinho. Este, então, é cremoso. E é mesmo assim vermelho, vermelho, sabem? É mesmo aqueles tons de vermelho que não podem faltar na nossa coleção. Vê-se mesmo que é vermelho, portanto, para alegrar depois os dias mais de inverno, assim, um tonzinho mais claro. Assim, mais vibrante, ok? Portanto, é o 73. Depois, comprei também aqui o 37A. Assim, o 37A é um tom, assim, de cobre. Ele é entre o metálico e o irisado, sabem? Não é bem, bem metálico, mas vai ficar, assim, bem brilhante. Acho que lhe podemos chamar, assim, um metálico irisado. Estão a ver? É mesmo muito bonito. Assim. Estes tons acastanhados e assim usam-se também bastante. Por isso, uma boa opção aqui, muito elegante. Estes tons resultam sempre elegantes nas mãos, independentemente da nossa tonalidade de pele. Acho que fica bem todas, em todas, mais escurinhas ou mais clarinhas. É sempre elegante. Portanto, aqui o 37A. Podemos continuar aqui com um tom, assim, beige. Sim, que se nota mesmo que é beige. Mas também parece que faz uns reflexos. Por menos aqui no frasco, parece que faz uns reflexos. Vamos ver se depois de seu verniz se nota mesmo. É o 33A. Então, vou-vos mostrar aqui o 33A. É, assim, um café com leite clarinho, clarinho. Portanto, assim, estão a ver? Eu penso que ele se vai no irisado, não se vai notar muito. Vai ficar só assim um bocadinho, vai dar assim um brilhinho só. Não chega a dar um nacarado, mas assim um brilhinho só. Penso eu. Vamos ver depois de estado, não é? Assim. Portanto, é o 33A. Continuando nestes tons, assim, mais pó castanhado. Comprei o 52A. E o 52A é, assim, aqueles tons mais lama, sabem? Bem, assim, cremoso, bem cremoso. Portanto, assim, mais lamacentos. Eu gosto destes tons, principalmente no outono. Até uso bastante, tenho alguns. Então, agora comprei mais este, assim. Portanto, estes tons. É o 52A. Acabam por ser neutros, sabem? Mesmo no inverno, dá com todas as roupas, todas as cores. Fica, eu penso que fica sempre bem também. É o 52A. Comprei também o 51A, porque fica indeciso entre um e outro. Porque se este tira, assim, um bocadinho mais para escuro, este tem uma pontinha de cinzento. Assim, estão a ver? Mas também é tão bonito. É assim, mais alilazado. Sabem, aqueles cinzentos mais alilazados. Alilazados, ao mesmo tempo também é castanhado. É assim, uma mistura dos três. Portanto, é o 51A. Portanto, estão a ver? Eles estão diferentes, o 51A e o 52A. Tive de trazer os dois, porque realmente acho que têm bastante diferença. Portanto, tudo dentro destes tons, assim, mais... Castanhos, assim... Mais lamacentos mesmo. Ok? Depois, comprei, assim, o 96A, que é mais para avermelhado, mas não é um vermelho aberto aqui como o 73. Este é muito mais vermelho, vermelho. Este é assim, este o 96A. É assim um tom... Parece que no vermelho deitaram uma pontinha, assim, de brique. Portanto, vamos ver na unha se realmente a cor é assim. Eu penso que sim, porque eles são bastante fiéis, assim, a cor que se vê na embalagem. Geralmente é bastante fiel na unha, mas é assim. Portanto, ele é um vermelho, assim, quando olhamos, mas eu acho que tem, assim, uma tonalidade, um bocadinho, assim, mais brique. Ali uma pontinha. Não é muito. Mas é assim. Portanto, 96A. E por fim, o 97A, portanto, é parecido, mas não é igual, que ainda tem mais de, assim, tijolo. Portanto, eu também não consegui decidir entre um e outro e acho que eles são diferentes mesmo. O tom é semelhante, mas este é mais escuro. Nota-se logo mais escuro. E é mais, assim, mesmo um brique, tijolo. Portanto, também gostei imenso. Eu adoro estes tons, assim, para o outono. Uso muito. Como já vos tenho dito, tenho uma tendência, um bocadinho, ter estes tons. E pronto, foram então estes. Porque foram aqui ainda, quantos é que eu comprei? Deixem-me ver, 6, 9. Comprei 10. 10 tons, aqui, de clichê. Eles têm muitos. Os expositores da clichê, agora, do clichê gel effect, estão cheios de cores. Tem muitas cores novas. Há muitas mais ainda. Eu vou comprando e depois vou juntando e vou-vos mostrando, assim, em vídeos, as últimas cores que escolhi, ok? De momento, foram estas. Já sabem, vão ver. Se as lojinhas ao pé de vocês têm, ou então no site, que também é prático para comprarem. São vernizes que têm uma relação preço-qualidade muito boa. Não se vão arrepender. E eles também estão a inovar bastante as cores. Têm muitas cores novas. Vão lançando algumas coleções, assim, com alguns vernizes, assim, de cores mais dirigidas para outono, inverno, verão. Portanto, têm, assim, sempre umas coleçõezinhas que depois ficam na coleção, portanto, na gama regular. Não saem, não são de edição limitada, o que é sempre bom. Então, agora, foram estes aqui os que eu escolhi. Espero que tenham gostado aqui das sugestões. Eu, brevemente, vou-vos mostrar quais são os vernizes, quais são os tons, mesmo que se vão, assim, usar, e as tendências que se vão usar de vernizes para o próximo outono, porque estamos quase a entrar no outono. Por isso, fiquem atentas, que brevemente vai aparecer um vídeo com tendências, está bom? Espero que tenham gostado. Obrigada por assistirem. Beijinhos grandes a todas! Beijinhos grandes a todas!